E aí, beleza? Alexandre Daukelele passando aqui para falar com você, que é aprender a surfar ou voltar a surfar. Eu apresento a Big Fish. Este é um modelo de prancha ideal para quem está querendo aprender a surfar ou voltar a surfar. Ela tem bastante remada, bastante frutuação, é estável, é fácil de transportar e remar e entrar nas ondas. Ela vem com a opção de trig, quadriquilha, tem proteção de carbono aqui na rabelha e é super leve, que é feita no bloco de epóxi. Quer saber um pouco mais sobre ela? Clica no botão saiba mais desse vídeo. Alô lá!